o salve salve galera do canal tudo bem com vocês sejam bem-vindos aí é o canal Viberzone sejam bem-vindos mais um vídeo de localização de chassi do motor tá tá assistindo o vídeo aí faz a gentileza para a gente deixa o seu like aí a gente agradece já se inscreve no canal ativa o sininho para você receber as notificações aí a gente está sempre postando novidades aqui para vocês tá hoje a gente vai mostrar para vocês aqui a localização do chassi do motor de um Audi A6 tá esse aqui motor motor TFSI versão 4 né tem alguns modelos aí que a saber se essa nomenclatura aí é esse aqui ele é ano 2015 tá eu vou estar mostrando para vocês aqui deixa eu só virar por causa da luz aqui ó tá vendo no 2015 tá aí eu vou começar aqui pelo número do chassi dele que é sempre o mais simples teoricamente você vai puxar essa borracha aqui ó debaixo desse acabamento você vai erguer ele tá aqui ó do lado da torre do amortecedor tá do lado do passageiro tá bom aí só remover essa tampa aqui tá até escrito vim aqui que é para ficar mais fácil só puxar e erguer aqui ó e você já vai visualizar ele aqui de forma simples agora vamos na questão do motor gente esse motor aqui ó é um motor V6 tá ele é TFSI mas versão V6 então você vai ter que remover a tampa tá ela é presa por plugins não tem nada de parafuso alguma coisa do tipo a iluminação do motor tá bem aqui ó você vai seguir essa peça ela tá ali embaixo ó eu vou ter que dar um zoom aqui para ficar mais simples para vocês verem ó a base aonde tá o número do motor fica voltada para cima tá então é interessante que vocês tá acompanhar essa peça que eu tô mostrando para vocês aqui e olhem através dela até na parte de baixo do bloco aí vocês viram vamos visualizar a base e ela tá voltada para o lado de cima tá é uma localização bem ruim entendeu se você for assim sem rumo sem nada você vai perder um tempo razoável aí procurando essa numeração de motor então isso aí acho que já vai facilitar e dar um norte para vocês tá bom galera tá aí a localização do chassi do motor de um Audi A6 versão motor V6 aí tá espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha sido de ajuda aí também se vocês gostaram do vídeo como eu falei para vocês deixa seu like aí para dar uma força para gente tá ok valeu brigadão gente